e é meu canal esse seu like aí viu chatizão outfit não tinha um vídeo que a gente viu sobre o esses aqui ó ó e deixa o seu like ó vinte e anel os cara gosta disso aqui ó ó ó ó camisa da camisa da Berber Vintage Olha aqui olha aqui o batalho que eu tô responsável por toda edição e por mais esse canal Alari que vocês já conhecem e o meu perfil que eu posso pegar a visão pega a visão mano quanto custa o outfit quem gosta aí vocês vão ver Gabi você gastou mil reais tá ligado porra quanto dinheiro quando vocês estão vocês tem noção de que tem gente que gosta desse mundo e olha isso aqui aqui velho a camisa da Berber Vintage check 1860 mil e oitocentos reais uma blusa que foi tirada do da coberta da avó cordão da Versace com o cadeadinho da Versace também foi 3.000 camiseta Helmut Lange mil reais Helmut Lange eu não sei nem que porra é essa velho é bermuda da Berber e mil e isso aqui mano não na moral vocês me chamam de estilo esquisito mas porra nada contra o cara não tá ligado tá ligado aí eu particularmente eu não usaria essa fita aí velho hein sem reaction 4.000 velho 4.000 reais eu tenho relógio rado 6.000 e anel Versace 1.010 1.010 por que não 1.000 reais o cara que paga 1.000 reais para que 1.000 e 10 10 não é nada 10 é gorjeta pochete de dois conto a pochete é 2.600 reais meu irmão a pochete é 2.000 aí vocês falam porra mas o Gabi o Gabi meu Deus o Gabi não sei o que pá velho isso aqui é um encontro de burguês tô brincando isso aqui mano isso aqui é encontro da galera que gosta disso tem um carinho mano eu fui o cara quando foi falar do tênis ele contou a história do tênis para mim e eu falo mano esse cara mano transa você transa irmão mano os cara gostam mesmo capinha do off-white 400 reais porra capinha de celular 400 eu pedo um celular velho o look do cara 20 mil reais mano e aí e aí vocês acham que eu ter gastado 400 reais no moletom e 500 num tênis que deve ter uns um milhão dele no mundo 20 mil a gente ainda versátil paguei dois conto paguei esse esse cara é descolado esse cara tá falando com a porra aí paguei dois conto tá ligado camisa da Gucci falsificada aí mas milão camisa da Gucci básica paguei um e oito a camiseta da Gucci é mil e oitocentos reais irmão foda-se por isso que Nike tá tá no bagulho fala com o golpe baixo LD literatologia porra meu irmão mil e oitocentos conto numa camiseta que o cara mano não dá velho tem que um e-mail o relógio da Armani um e-mail também a gente quer barril pé velho é 13 mil reais o look que o cara tá usando é um PC gamer aí vocês gostam de PC né mano foi irmão 13 mil reais em roupa e se juntar meu guarda-roupa inteiro eu devo ter não deve ter isso velho inteiro 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 mano não dá mano 13 mil reais mano camiseta baby mil e cem ó essa camiseta da hora essa camiseta da hora mas mil e cem reais Leandrão obrigado pelo sub mano pior que eu acho que eu já vi esse vídeo uns dois anos atrás mesmo eu vou ver de novo tem dois vídeos desse mano tem até o do gordinho nem lembro mas como é que é o bagulho bolsa supreme 900 120 50 agora aí porra para falar gabi esse tipo de roupa são ridículas mesmo porque são o que chamam de moda experimental lançam por preços altíssimos para ver se o público de maior poder aquisitivo vai comprar e depois ver se vai cair no gosto geral o que não acontece com a maioria dessas roupas caralho o cara o cara acabou com a nação dos cara que gosta de roupa do nada o cara simplesmente cancelou a galera que gosta de roupa do nada com esse valor dava para ir para os Estados Unidos da América comprar tudo lá e um iPhone de quebra é verdade né o cara gasta 20 mil ele vai lá fora e volta até um ponto obrigado com a uma mano essa aqui foi humilde cinquentinha mano meu chãozinho é o tarde que é no alto plataforma 4.000 porra o Alistar tá 400 reais mano na época de colégio essa porra era 150 obrigado liandrão obrigado Matheus pelas estrelas mano acessórios anel Versailles 1.100 3.500 tá saudável 3.500 né não ainda tá caro pra caralho mano você vai na reina e monta um look com 150 reais velho um tênis ainda mano salve liandrão obrigado mano olha esse boné não na moral todo respeito aí meu irmãozinho não parece aqueles boné de caminhoneiro velho o cara compra na no meio da estação tá escrito assim Belém tá ligado aqueles bonézinho ou aquele que você vai na cidade diz assim é cabo frio volta sempre salve pra mim Gabi PFVR Bahia tá ligado Bahia pegou a visão aí um peixe costurado mano na moral galera esse boné é muito dinheiro em cartinha de Fifa então não pôde opinar eu sei eu sei eu sei sendo sincero sua roupa horrível porra tá foda tá foda meu irmão olha esse boné feita champion 150 como aí 1.300 reais esse boné de caminhoneiro corrente ó de filter e King 500 reais e 600 calça calabazas 450 e 500 blush 1.500 mano o estilo do cara nem combina velho Gabi Gabi como você é esta carteira ferragamo de umas coisas 1.700 dos Estados Unidos da América acho que tudo deve custar uns o cifrão 2,000.00 eu te adianto um pau e 60 mano 1.700 reais esse cara deve comprar a porra de um x tudo deve botar a carteira para fora para irem nesse rolês em CMG vamos na 25 compramos tudo falso e no final do rolê vamos assaltar todo mundo kkkkk mano olha isso velho bom dia bruno qual é rapaziada então aí você tá humilde na camisa da vilone comprada ali na gringa 1.100 reais é isso mano achei que tava humilde mano bagulho 1.100 reais brother cinto da Mixer da mamãe certo na empresa onde ela trabalha uns 500 reais que isso brother a mamãe tá coxurando o cara hein tô boa noite da mamãe é mano a mamãe essa mamãe tá na borda nenhuma hein bermudinha C&A ae porra é isso eu sabia que esse cara era um vídeo eu lembrava 80 reais aí ó é isso aqui que a gente mano isso aqui me representa velho tô usando uma bermuda de moletom de 60 reais da rené não da líder essa aqui ó bermuda ó se bem que eu tô com um look aqui ó mano vou fazer meu outfit aqui camiseta da nike jump 99 reais bermuda da líder 50 reais e é isso 150 reais meu look agora digo digo look de vocês mano e tá cara esse meu look em que essa camiseta que é original e se fosse uma outra era 25 30 conto que eu uso aí geralmente ainda tá caro tá ligado porra ainda tá né não tenho tênis tô sem pulseira não uso nada não é só ainda tá caro ainda meu meu look em velho não era 60 50 e 60 reais mano eu não sei o preço eu pago geralmente 50 60 reais é moletom off-white nike fly rosa e tail não tem diferença do original para o falso entre outras coisas quem quiser tô vendendo também luga não na promoção o moleque falou mano meu look zero reais eu tô pelado o pior né ninguém mostrou cueca mesmo né velho puta que pariu velho aí aí não dá velho olha só olha só meu irmãozinho olha só meu irmãozinho o que é isso que é isso óculos prada me quem porra óculos dá pra que velho 1500 reais correntinha 4k presente a camisa baby go in the dark um pó e meio calça ao e-mail e essa camiseta a um ketchup aqui velho e chamir obrigado pelas estrelas meu lindo chatzão não batemos nem 15k de compartilhamento em seus cu de amolapica vambora lá que são compartilhamento zara 300 adidas nmd eu não acho esse cara gastando dinheiro para cá rl em roupa e minha mãe reclamando que gastei 4k no pp você pega para tua mãe e fala assim mãe pelo menos eu tô comprando o pc vou ficar dentro de casa tá vendo se eu fosse ser menino que gasta 13 mil para ficar na rua pique meu 10 o chame obrigado salve salve de moçambique ó beijão meu lindo obrigado pelas estrelas viu seja bem-vindo mano não liga pelas coisas que eu falo que eu não sei como é que vocês falam português eu sei mas a gente tem um dialeto diferente eu também falo bastante bosta sei lá tá ligado o r1 para o cliente um pau relógio 20k look pelado é caro um pau e duas bolas da onde que esse relógio é 20 mil quando se fosse 20 mil o cara não ia falar eu tenho rolex fabricado em 97 pelo grande francês borris sua pulseira 1500 as duas anel dois paus quatro paus quatro e quinhentos um e quinhentos e mil que isso meu irmãozinho o mulher que tem a porra de um carro zero mano que isso 40 e não esse aqui mentiu esse aqui mentiu não esse aqui ó meu querido que chegou agora é a gente agora boa noite gabi salve salve boa noite mano boa noite não foi não todo respeito mano o cara tá tá com 44 mil reais de áudio It agora no exato momento Isso é mentira vai isso é mentira não tem como 44 mil não tudo bem pode até ser 44 mil é porra para me ter 20 mil tipo Esse aqui eu gostei, Chili Beans, que tá usando a camiseta do Goku, velho Não lembro o preço, camiseta Primitive, R$190,00 Bermuda Hering, não lembro o preço Meia, Stance Pack com 5,6 por R$250,00 Pack com 5,6, esse é humilde, mano Gostei, moleque Tênis em Agua Frizo, R$750,00 Bolsa Ripping Deep, R$350,00 É isso, esse moleque tá falando a verdade Esse aqui tá falando a verdade, mano Relógio Chili Beans, R$350,00 É isso, é isso aí, moleque Tênis de nada Tudo bem, já tá caro, R$1.800,00 é bastante dinheiro? É, é bastante dinheiro Mas tu é humilde, falou, falou o bagulho direitinho, não lembrava Agora vinha um outro Relógio, R$20.000,00 Porra Camisa preta básica, R$90,00 Aí, ó, outro moleque humilde, mano Cordão, um carro Roubou a camisa do amigo, que otário Fabiano, obrigado pelas estrelas Antes, obrigado Guilherme Obrigado pelas estrelas, mano O mais legal é que o cabe acha que só esse mentiu Ali tem muito 25 de março Se fazendo de rico Cá, 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 cá Vocês acham mesmo? Mas o cara não manja de marca de roupa? Calça, surf gang, R$169,00 Nossa, gostei, eu queria uma calça dessa Nossa, ele tem um dião Caralho Meia, LG, R$50,00 Jordan 1, Yellow Nossa, mano Or, Oakry, R$700,00 Pulseira, R$250,00 Caralho É o... Não, gostei, gostei Regata Brand Melville, R$90,00 Camiseta de Cidade da Versace R$4.200,00 Quê? R$4.200,00 Nesse pano de... Não, 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 não Não, não, não Tá errado Tá errado, tá errado, tá errado Tá errado, sei lá Não, R$4.200,00 Não, 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 não A mina veio mal humilde Do nada lançou R$4.200,00, tá ligado? Não, não Aí ia ser condição Calma aí, calma aí Calça da Fever 21, R$100,00 Essa daqui... Como é que é o nome do bagulho? Fever 21, R$100,00 Como é que é o nome do bagulho? Calça da Fever 21, R$100,00 Mano, o que que essa mina falou? Ela falou... Ela falou Forever 21 Foi isso? Ela falou Forever... Aquela loja que virou modinha agora Quando veio, todo mundo falava Não, é uma loja de gringo Hoje em dia, mano Melhor tu ir na CEA do que ir na loja, tá ligado? Ela falou isso? Forever 21 Forever 21 É famosa? R$100,00 Esse daqui é o Order of One of White, Chicago Ele... Eu paguei retail Mas ele no meu size Que é 7OS 38 Brasil Ele vale R$15.000, R$16.000 Bolsa Ele vale quanto? Ele vale quanto? R$15.000? R$7.000, R$9.720, R$9.000 Meu Deus do céu Por que que você tá usando Uma blusa de R$90,00? Porra, bota... Não tá com frio então também? Sei lá, bota um casaco Um bagulho então E R$90,00 só nessa blusa Só na bolsa Tu já comprava roupa Pra um ano, velho Puta que pariu, velho E anel da Gucci Porra, por que que não botou Logo uma camisa da Gucci Logo, velho Uma peita de R$50.000 logo R$9.000,00 na porra De uma bolsa, velho Ô, mano Com uma camiseta de R$90,00 A mina é humilde Aí já puxa Uma porra De um pano de mesa R$4.200 Um tênis de R$15.000 Um relógio Uma bolsa de 10 pau A humildade Tá só na parte de cima, velho Isso, mano Esse tênis aqui É muito bonito, velho Camiseta Urbana Supply 70 Aí, ó Corrente mais grossa R$3.000 A mais fina R$15.000 Bag do Francis R$300.000 Bag de quem? Dedeira banhada R$400.000 É... Sorte da Nike R$120.000 M2K Paris R$400.000 Pai, esse moleque Tá louco, hein, mano Caralho Salve, salve meu peixe Boa noite, hein, nós Boa noite, Marcelão Esses tênis eu não acho da hora, velho Tem gente que curte É gosto Tinha vários desses lá Eu acho muito feio, mano Esse estilo de mola aqui Sei lá Parece que eu tô andando num robô Tá ligado? Eu sou bem burrinho Nesses bagulhos Pregóvisão Mas parece que eu tô andando Meio que num robô Numa fita dessa Pregóvisão Lembrando Você que tá assistindo a live aqui Eu não tô criticando Quem gosta de roupa Sei lá, pros novos Ou alguém que tá novo de plantão Não tô criticando nada, tá? Não tô aqui fazendo juízo Tô só na brincadeira Reagindo Obviamente que não é minha vibe Por exemplo Eu não gasto 20 mil em roupa Mas eu posso gastar no meu PC Cada um gasto do jeito que quer Tá ligado? Se o cara gosta de gastar dinheiro comendo Ele gosta Ele gosta de carro Ele gosta de carro Ele gosta de roupa Ele gosta de roupa Porra, Deus me livre Calma aí, calma aí Essa mina é igual O meme da Larissa Manoela Nada muito barato Pra não parecer pobre E nada muito caro Pra não parecer rica Por que que o cara Não quis se mostrar Pras câmeras, véi? Alguém me... Descamação notifia aí Todo mundo, mano Mano Aí é foda, mano Por que raiz o cara Não quer se mostrar, véi? Será que é porque é menor de idade, véi? Mas todos são menor de idade, véi? Pintinho que vocês conhecem Mil reais Bermudinha da Gap 200 reais Nike Shox Avenue 1 500 reais Camineta Quicksilver 25 euros Calça Presente E tênis E tênis 115 euros Aí, ó Look de 600 reais, mano Moleque tá... Tá... Pô, o look mais barato foi desse moleque aí, mano Parece que acordou com a paulada Esse moleque é menor de idade, né? Era porque era menor de idade que ele era outro não, mano Gosto da sinceridade de uns que chegam falando Peita Presente do pai Berma da Reiner Óculos roubei da avó KKKK E essa mina da bolsa vermelha É a mulher do Felipe Escudeiro Que é um dos donos do canal Ah, tá Ele que é o mano das roupas, né, velho Salve, Gabriel Hoje eu tô com o boné da Tommy 140 Blusa All Star Chuck Taylor Paguei 10 dólares Calça da Adidas Originals Paguei 200 reais E Easy Static Paguei 1.200 Original Doerlinha, meu irmão Só os looks da Cracolândia, velho Boné Supreme 570 Mano, olha esse óculos giro Não Na moral, velho Na moral, meu irmãozinho Não, não, não Vocês falam do meu look, mas, mano Que brisa é essa, meu irmão? Só que é tudo um design, né Eu aqui criticando um cara que estudou, né Provavelmente Mas, mano Caralho, meu irmão Tá ligado, velho? Não, velho Vocês falam do meu look, mano Para Eu prefiro usar minha bermuda Minha blusa mesmo Foda-se Todo esquisito que eu sou mesmo Camiseta da Olha, o bagulho é transparente, velho Agora que eu O bagulho é transparente, irmão Camiseta da Nike Da 25 de março Vintão calça Da Drop 5, então E tênis da Nike Xinguinho Não, calma aí Vocês gostaram desse óculos Desse boné? Todo respeito Pode ser do Mano, pode ser do Do caralho a 4 Mas vocês acharam da hora, mano? Vocês acharam bonitão assim, mano? Tipo, caralho Mó da hora Mano, boné, velho Mano, esse aqui é um óculos de mãe Óculos de vó Tá ligado? Mulher é meio esquisito, velho Obrigado, John Teixeira E aí, como é que você tá, meu lindo? Salve, salve, mano De boa? Tranquilo? Mano, não é possível, velho Puta que pariu, velho Puta que pariu, meu irmão 180 Cueca Mosquinha 160 Cueca o quê? Já gastei muito mais com rapariga e pinga Cada um faz o que quer com o dinheiro E você tá sempre com a mesma roupa Desde 2019 É isso aí, mano Tá certo Cueca Mosquinho O que que eu tô indo, velho? Mano, o cara tem uma bag e uma carteira dentro da bag O que foi o meu nome de... Oceira 540 Relógio Cássio 960 Corrente 800 Óculos Supreme Comet 860 E grills 440 Olha aqui a fita do bagulho, o grill Camiseta Lacoste 200 Shorts Ering de 150 Meia lacoste 50 Dolce Gabbana 1,700 Caralho, o moleque veio com o look dele, mano Esse look dele tá todo chique de cinto, velho Boné new era 180 Aí, ó Camisa gris de 150 Aí, ó Calça marrom básica 70 Boa Tênis Vans Coleco com a Marvel do Avengers 599 E carteira Vans 100 Aí, tá no look humilde Esse aqui tá no look humilde também, mano 700 pau o look dele Sem pisada, lookzinho como? Boné da Jordan Presente Camiseta da Supreme Good Man 1,700 Saia da Adidas É, 500 Tênis Da Adidas 700 Relógio Cássio 200 Gabi tá com a MSM Roupa de 2019 Mas esta com dois carrões E a conta do banco Recheada KKK KKK Não, não Dá pra viver Eu foquei Eu compro o carro Não gasto dinheiro com bobagem Eu sou mão de vaca Mas eu compro o que eu quero Tá ligado? O cara tem a primeira roupa Que vem e fala Que é estilo KKK Só roupa feia nesse vídeo Menos os tênis Mas vocês estão falando O cara com look de 44 mil reais É metade do meu carro, véi Do Compass Tá ligado? Boné Jordan 110 Camiseta Jordan E eu tenho uma dessa Essa, 99 reais, véi Sim Calça da Kappa 150 Mano, Kappa, véi Eu não vejo mais nada da Kappa, véi Tá ligado? Mano, alguém tem alguma roupa da Kappa em casa, véi? Tá ligado? Quem, mano? É a maior raiz Eu me lembro que eu usava um tênisão de futsal da Kappa Kappa, véi Mão antigo, véi Porra, mano Ah, tá no look Esse boné que é feio Boné, aba redonda, véi Abulho de tênisão, mano Corrente, camiseta de diamante 2K Camiseta da Versace 4,800 Cinto dessa volta Calma aí, calma aí Essa camiseta é 4,800, mano Parece o Augustinho, véi As roupas estão caras, hein? Aqui aumentamos mais um zero no real É mesmo? Aumentamos mais um zero no real Mano, tá caro Isso aqui é loucura, véi Isso aqui tá errado 4,800 nessa porra aqui, véi Não parece aquelas mesas que você vai na casa da vó Toalha de vó Que ela te serve aquele suquinho de, sei lá De alguma coisa, tá ligado? Mano, o que é isso? Chat, exclamação, notify todo mundo Eu quero as 5 reações, mano Bora que bora Carreira da gama, 2K Calça da Zara, 300 Chinelinho da Versace, 1,600 Que porra de look é esse? Que o cara tá de chinelo, meia, calça Anel de diamante, 5K Anelzinho de prata, 500 Anel de diamante, 5 mil, véi Cruceira de diamante preto, 2K Cruceira de prata com os de conha, 1K Relógio de show, 7K Carteira Mont Blanc, 1,800 Não, véi Mas é o que eu tô falando Cada um gosta, cara É gosto Por exemplo, às vezes pro cara ter um carro Não é uma necessidade Ele gosta de ter roupa Mano, vou contar pra vocês Eu fui pegar esse moletom meu, tá ligado? É, que eu mostrei pra vocês Eu cheguei na loja lá Tava esperando o tênis O cara buscar no estoque E aí eu tava olhando Eu peguei esse moletomzinho, né? 400 reais esse moletom aqui É caro, tá ligado? Ah, mas vem a assinatura do Jordan Não sei lá o que O caralho é 4 A mina O cara chegou trazendo uma peça especial Do Harry Potter, da Nike A mina quase chorou Meu Deus, vai ficar lindo Do meu guarda-roupa Aquela porra devia valer uns 10 mil reais, véi Porque eu não tô zoando A mina chegou com Mano, bagulho mó feio, tá ligado? Vinho, todo estranho Aí eu falei Caralho, os caras, mano Eu fico imaginando, mano Se botar aquela porra pra lavar Imagina Bota pra lavar e jogar cloro e mancha Puta que pariu A pessoa mata um, véi 28 mil reais o look dele, véi 28 mil reais, mano Caralho, irmão Não, e esse aqui eu acho que Tem um do gordinho, mano Não tem um gordinho que ficou famoso, mano Olha, esse aqui é da hora, hein, mano Esse aqui é da hora, hein, caralho Não tem um do gordinho, mano Tem um do gordinho, não tem? Tem um do gordinho Tem um do gordinho que a gente vai ver, mano Calma aí Mais populares Expose influência, mano Guarda-roupa do Coringa Deve estar nesse nip KKKK Sudoeste Uma das camisas dele é 5K Não tem um Os meninos estão jogando CS Podes passar por lá hoje Mano do céu, véi Muito obrigado, odiozeira Pelas estrelas, meu lindo Cadê o... É você no GTA Todo estranho Horrível KKKKKK E cada um gasta com O que gosta, gente Gabi N compraria essas coisas Mas iFood Cadê o vídeo, véi? Ele já comprou a cada Divei CS KKKK Gordinho Mas não tem um vídeo O cara comprará Tmeu em roupas Ativai Mas o cara andar Com um gol no corpo É demais Mano, mas aqui só tem um gordinho Não tinha um vídeo dele? Não tinha um vídeo Aqui só tem um minuto de vídeo, véi O cara tirou o vídeo do ar, véi Não, não, não É que eu queria ver Eu muntei a estela pra poder É que eu queria ver o vídeo dele, mano No canal Não é nesse canal aqui, véi Tá? Do Outfit, véi Quanto custa? Ué Oxe Quanto custa Outfit EP02 Não entendi Tiraram o vídeo do ar, é isso? Nossa, eles tiraram o vídeo do ar, chat Quanto custa Outfit? Não tem mais no canal Só tem esse Ah, é que eu já vi Não, esse aqui foi o que eu vi agora Ué Só tem o vídeo do gordinho solto Eu não quero ver o do gordinho solto Eu queria ver todos, mano Cego aonde, mano? Isso aqui tá errado Mano, isso aqui não é no canal dele Isso aqui é um cara que copiou o canal dele, véi Óculos Dolce & Gabbana Tá com a qualidade zoada, mano Por isso que eu não queria ver, mano K Baby máscara 400 contos Aí, o cara já previu a pandemia Há dois anos atrás, né? Três anos atrás O cara previu a pandemia Já tava de mágica As duas correntinhas Mais grossas 8K 3K Olha Baby 1800 Cintinha da Off-White 750 Olha isso aqui, mano Esse cinto aqui Esse é o cinto que eu tô usando Até no Coisa lá que eu entrei no No PVP, mano Camisetinha preta básica 60 contos Falsa Diesel 550 Turtle Dolby 4K Torto o quê? Torto o quê? Reloginho da Tissou Mais 4K Torto o quê? Pulseirinha 1,5 Tirou o vídeo do A O vídeo do Caracol É aquele que tem o vídeo completo 26 mil reais 26 mil reais, irmão 26 mil reais Chat 5 reações Compartilhamento Quem não tá fazendo a boa Já faz, tá ligado? E só bora, irmão Vamos que vamos, meu lindo 26 mil reais, irmão Rapaziada, hoje eu tô usando óxido Na faixa de 1.800 2.000 Que? Pô, é, pulou o look do cara, véi? Moletão Aaron Preston Green Aaron 3.000 reais É, blusa Zara 100 reais Calça Humorat Fears Foi 300 reais A, pulseira Pandora 225 Mano, pulseira não dá nem pra ver O casaco tá tampando E, easy 750 Chocolate 3.000 Mano, que bagulho Mano, meu Deus Mano, I'm a friend O Supreme Corduroi Camp Cap 460 A Supreme Boy of the Bar 400 reais A calça da Zara 200 Wizzy Wizzy tem gente que tá nesse rolê aí em um look só caro então às vezes o cara não tem esse look todo não né igual os caras que tem gente coleciona que gosta que tem vários tá ligado 15 gordinho do outfit vai aparecer aqui vai aparecer ele aqui a bag da posse 300 e a não pode faltar bilhetão aí o cara tem a porra do look de sei lá quantos mil reais é isso que eu falo mano e o desgraçado não tem dinheiro para voltar de Uber velho mano eu falo mano tem noção não tem o cara economizou ele tá andando de busão porque ele quer ter uma blusa de mil reais velho tá ligado ele vai voltar de bolsa de filete único vai voltar de busão tá ligado mano mas ele quer ter uma bolsa ele vai voltar no busão tá ligado 2,50 passagem mas tá com o look de ano que vem 4.000 reais ele tá com o look de 4.000 reais mas ele vai voltar de busão para casa é isso óculos raibã quatrocentos reais o tome vintage 800 reais camisa da enig branca 35 prata ou mil cinto do off-white 1.200 reais calça da zara 150 reais stand socks 70 reais lunar força crônico mil reais quorum bubble privateer 28 mil 28 mil reais mano cara 28 mil irmãozinho gab esses caras que tem um outfit muito caro são os que vivem disso eles esperam o mercado de roupas aumentar para revender eles não estão só de rolê a maioria estão para divulgar o trânsito pra ele quatrocentos e cinquenta e cinquenta cento e cinquenta cento e mei e mei três mil calça da mixer seiscentos e promete do off-white preto e trezentos e sei ó óculos presente o moleque tem uns oito anos cara 10 12 sei lá quantos moleque tem cara e a jaqueta paguei mil reais eu paguei mil eu paguei tu tem 12 anos só se ele for um tourzinho mano aí ele pagou mesmo se ele é jogador de free fire porra meu irmão é o cara tuzinho velho não tem condição mano para esse moleque ter pago ele é jogador de free fire ele é famoso youtuber mano filho de de sei lá da onde tá ligado não tem como porra meu irmão porra aí beleza o cara é o tourzinho tem dez milhões em cada conta em cinquenta e duas conta tá diferente mas beleza e o inversivo suprindo o look dele era para ser presente 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 porra meu irmão supreme da mão de ti paguei quinhentos reais é shoulder bag supreme a black fw 17 paguei quinhentos e o que é que a suprim e a suprim e noventa reais mano até a cueca esse moleque botou vai coloca o outfit do cara hoje vê aí gabi calma vou botar o centro of white paguei oitocentos calça sub 2k travis scott paguei 1.7 meia guti paguei quinhentos o que não 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 meia guti meia guti o gente que coisa ridícula o gente olha o look do o meu deus do céu que coisa é essa cara aí gabi essa semelhança física com o escudeiro é muito grande kkkkkkkkkkkkk Mano, não tem como vocês me falarem inimigo da moda, velho. O bagulho é mil reais mesmo, velho. A meia é mil reais. A meia é mil reais. Esse site aqui tá louco. Será que aqui tem um tênis que eu queria, velho? Não, sapatos. Jesus, que que é isso? Que moda é essa, velho? Gente, eu não ia tancar não, velho. Mano, olha que bagulho feio, cara. Que porra é? Isso é um sapato de frente e um chinelo de costas? Tipo, o cara vem de frente e ele tá formal. Olha de costas e ele tá em casa, tá ligado? Tipo, é tipo isso. Então, ele chega e se apresenta pro chefe de frente. Esse MLK é o famoso outfit chamada do colégio. Só presente, presente e presente. Mano, não, isso aqui é muito feio, mano. Ô, eu não sou da moda, não. Eu não estudei, não. Os caras devem estar muito putos comigo. Mas, mano, caralho, meu irmão. Que bagulho feio do caralho. Quatro mil reais ainda, mano. Meu irmãozinho. Mano, isso aqui não parece aquele estamanco que compra na lojinha, mano? Na Centauro. A Centauro, não. Aquela loja de Santini, Raquel, tá ligado? Que é de 30 reais, rasteirinha. 30 reais, né, mano? Puta que pariu, meu irmão. Olha isso, mano. Caralho, meu irmão. São três mil e quinhentos contam. Farfet, geralmente, é a cara mesmo. Eu tô vendo, né, mano? Sapatos. Sapatos com cadarço. Não tem Nike, não? Olha que o gordinho, ela pagou o mesmo. Ele começou no mercado de revendedoria com um tênis. DPS, vê a história dele. Mentira. Sério? E eu aqui criticando o moleque, velho. Olha isso aqui, velho. Meu irmão, 800 reais nisso aqui, brother? Isso aqui você vai ali em Ilha Bela, em Paquetá, não. É Paraty, velho. E tu compra, meu irmão. Que bagulho feio do caralho, irmão. Tá repreendido, mano. Chat, cinco reações todo mundo aí. Compartilhamento, vamos. Exclamação notify, mano. Relógio, tag royar, 30k. Não, não, não. Eu já vi isso, mas eu não lembrava. Não, 30 mil, não. Calma aí. Carteira, Gabriel, Gucci, 2k. O look da minha avó está valendo uns 20 mil reais. As roupas estão iguais às que a minha avó usa, kkkkk. Não, não, não. Eu quero ver, gordinho. Calma, antes de eu ver o do caralho, gordinho. Gordinho do Outfit. Você nem escreveu essa porra. Ele é, ele é. Ele tem uma Mercedes. Esse moleque tem uma Mercedes. Ele está dirigindo um carro. Esse sou eu com o c*** na mão, porque eu estou andando com uma pessoa de 13 anos. Com uma CLA 40 de 500. Quantos cavalos tem esse carro aqui? 440. 440 cavalos. Mas como é que você tem essa CLA 45? Desde o começo desse ano. Não, 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 não. Ai, minha perna. Está até doendo. Calma aí. Um moleque de... O dinheiro, seu lindo. Não, não. Obrigado, kawann. Calma aí, mano. Calma aí. O moleque está dirigindo uma Mercedes. Sei lá das quantas. 500 cavalos com 13 anos, mano. Você pretende trocar ela? Sim. O mês que vem já amassa minha 3S. O mês que vem o quê? Eu vou pegar a mel da noninha? Que é a criança aqui sou eu. Dá licença. Eu vou pegar a mel da noninha, ó. Está errado. O que é isso? Vai. Esse vídeo é piada. Isso é piada. Eu vou pegar o da noninha. E a criança aqui sou eu. Foda-se. Eu vou comer um da noninha. Era isso que eu fazia quando eu tinha 13 anos. Quando eu tinha na geladeira, né, mano? Quando eu tinha. 13 anos eu levantava às 9 da manhã. Caralho, o céu está cheio de pipa, irmão. Porra. Poucas ideias. O moleque tem 13 anos e está andando na GLA 33, 24, 6. Eu vou comer. Não estou zoando, não. Não, dá noninho, vai. Porra, mano. Aí é. Vocês aceitam, não dá noninho? Não, isso aqui é humor. Isso aqui é humor. Isso aqui é humor, certeza. O cara, o moleque com 13 anos vai fazer um large control. Um large control. Eu vou fazer um large, tá? Ele está com o pai dele. Não, não, não. Eu vou fazer uma sequência. Eu vou fazer uma sequência. Tá bom! Eu vi que você trocou cedo, meu. Mano, por que isso aqui ninguém critica, velho? Na moral mesmo, velho? Olha, agora que eu estou me ligado. Eu conheço esse cara. Eu conheço esse maluco. Esse maluco é o cara que fazia canal de coisa de carro. Ele é inteligente pra caralho, tá ligado? Eu estou com medo da polícia por causa de um vício. Exatamente! Por que que essa porra não é cancelada? Não estou falando que era pra cancelar ninguém, não. Mas, mano, caralho, se sou eu abrindo um vídeo com um moleque de 13 anos acelerando o carro, mano, o vagabundo ia comer meu cu, velho. Tá ligado? Foi isso que eu ouvi em algum podcast. O cara não pode deixar a herança pro filho, porque o filho não trabalha e já tem tudo na sua mão. Na moral, isso me dá raiva. Olha isso, mano. Bora, chatzão. Compartilhamento todo mundo que é de graça, não paga nada, viu, mano? Graças a Deus, compartilhar não paga nada. Tá tomando um cu, Caixão? Porra. Beijo, beijo. Vai. Olha isso, velho. Nossa senhora da barriga. Anda duro, né? Mano, o moleque tá andando num carro com 13 anos, mano. Tem alguma coisa errada, velho. Qual é a história desse moleque, mano? Que isso, brother? K, 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 K. Isso foi parar no Fantástico. Deu uma até que eu, mano, perdeu o canal e foi procês do pelo vídeo. Foi nada, porra! Comecei a usar marcas com o Bape. Eu gosto da Easy. Eu gosto da Supreme. Eu gosto da Paz. Eu gosto da Louis Vuitton. Eu gosto da Gucci. Em 2016 lançou o Easy. Eu lembro que eu vi ele. Eu falei, meu, eu quero. Depois lançou um outro, lançou outro, lançou outro. E quando eu tinha, tipo, 20 pares em casa. Eu sempre fui doido por tempo. Sempre fui. Mano, eu tenho medo dessas músicas, velho. Ih, TV Folha. TV Folha. Não, eu não posso ver. Puta que pariu. Vou tomar copyright do TV Folha. Puta que pariu. Desgraça! A verdade sobre o gordinho. Isso aqui não deve ser. Presente. Um minuto de vídeo. Vamos ver o que o cara vai falar. Jaqueta. Presente. Jaqueta Irreversible Supreme. Supreme Diamond GT. Presente. Shoulder Bag Supreme. A Black FW 17. Presente. Conequinha Supreme. Presente. O Sint of White. Presente. Calça. Sub. Presente. Travis Scott. Presente. Meia Gucci. Presente. Relógio. Tag Royer. Presente. Carteira. Gucci. Presente. Gordinho capeta. Vou de F. Obrigado, Xamim. Obrigado pelas estrelas, mano. Bom descanso aí, meu lindo. Obrigadão pela presença na live aí, mano. Pela moral. Mano, esse vídeo aqui eu gostei. Esse vídeo aqui eu gostei. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Caralho, meu irmão. Pior que eu não tenho nada pra... Eu queria saber porque esse moleque trabalha, velho. Não tem ninguém dizendo com o que ele trabalha mesmo. Porque esse vídeo dele dirigindo um carro. Caralho, deixa eu ver o do... Ah, meu outfit de 335 mil reais. Mano, o Caio Araújo... E aí pessoal, tudo bem, Caio Araújo trazendo mais um vídeo pro canal. E galera, é o seguinte, antes do vídeo hoje começar, eu já vou pedir pra você deixar aqui dentro do seu outfit. Se a gente... Jaqueta. Ela foi mil reais, né, como ele disse. Mas é porra, velho, porque... Que isso? Os caras não tão brincando não, irmão. Quero montar um PC gameiro pra fazer live de GTA RP no valor de 3 mil reais. Será que tem como? 3 mil reais pra fazer live, mano. Junta dinheiro. Não pode usar jaqueta, ela tem dois lados. Não dá, mano. Tem um lado bom aí que tu não precisa... 335 mil reais. Será que é a clickbait do Caio, velho? Precisa lavar ela. Tu usou um lado em dia, só vira ela e usa no outro lado. Mas o CC fica do mesmo jeito, cara. Na camiseta, não adianta virar, velho. É uma coisa boa. Pelo menos vale a pena, né, o dia. Eu te paguei 500 reais. Eu não quero ver o teu react, eu quero ver o teu outfit. É um vídeo muito rápido, galera. Tem 59 segundos de vídeo, 1 minuto de vídeo. Então é um vídeo muito rápido. Não dá nem pra reagir direito, né? E esse gordinho, ele ficou conhecido como gordinho 30k. Porque eu acho que o outfit dele no final deu 35k, alguma coisa assim. Por conta do relógio dele, que o relógio dele é tag high. Não é tag high? É tag high. O relógio dele... E o relógio dele foi 30k. E todo mundo tá falando desse gordinho aí, que o gordinho não sei o que e tal, tá ostentando e tal. E, mano, quer saber? Eu vou fazer um outfit aqui pra vocês, um outfit de respeito, tá? Um outfit que eu ainda não encontrei no YouTube e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas antes de fazer esse vídeo do outfit pra vocês, eu quero já dizer aí pros haters de plantão que... Vai tomar no cu, o dinheiro é meu, eu garco o que eu quiser, tá ligado? E se você é hater, mano, nem assiste o vídeo. Porque, velho, isso aqui é uma brincadeira. Esse negócio de outfit é brincadeira. Aí eu vou fazer e o cara vai dizer assim... Então, quando eu falei de 3 mil reais, ô, Bruninho, não é na maldade não, meu lindo. É que 3 mil reais, mano, a placa de vídeo tá muito cara, mano. Você precisa de ter uma placa de vídeo pra, por exemplo, você jogar, tá ligado? Fazer as coisas. E 3 mil reais é hoje em dia o que você quase paga só numa placa de vídeo. Por isso que pra fazer live, pra mim, eu acho impossível, tá ligado? Vai rodar a sua live numa qualidade muito ruim, você não vai conseguir atrair um negócio legal, tá ligado? ...de cada um que fez o outfit aí, eu vou comentar. Então, para com isso, porque eu tô fazendo aqui pelo entretenimento, eu sei que vocês curtem isso. Então, sem mais delongas, bora pro outfit do Caio. Vamos ver. ...relógio, mano. Ah, ninguém usa dois relógios também, né, porra? Óculos Carreira Classic. Paguei 350 reais. Porra, esse é o de 350... ...namisa da Gucci original. Paguei 2.300 reais. Rolex Oyster Perpetual Day Day. Paguei 200 mil reais. ...porra, aí vai tomar no cu, né, mano? Vou fazer um outfit do lado do meu carro também. Vou na garagem lá, blusa, 100 reais, carro, 150. Porra! Foi caro por conta que é uma versão muito rara de se encontrar. Pulseira da Louis Vuitton. Paguei 1.562 reais. E esse outro Rolex aqui, que é o Yacht Master 2, ele custou 105 mil reais. Vence da Louis Vuitton, feito à mão. Paguei 6.324 reais. Feito à mão. Feito à mão, já lembro... Puta que pariu, velho. Bolsa da Louis Vuitton, 9 mil... Olha, ele tá com duas mochilas do relógio. Quem usa dois relógios e duas mochilas? ...200 reais. Aí, quando não cabem mais as coisas nessa aqui, coloca aqui na outra, ó. Totalizando em 18.400 reais as duas... Ele tem duas mochilas igual. ...cateira da Gucci, 2.046 reais. Capa personalizada da Supreme, do Bart Simpson. 372 reais. Não, não. Ninguém pagou... Mano, o cara faz isso... Na 25 de março, o cara faz uma igual, velho. Ninguém vai notar a diferença, mano. Ninguém. Quem usa relógio hoje em dia... Eu também, mano. Tem um bagulho que eu não gosto é relógio. Eu não uso, não uso, não gosto. Eu detesto... Mano, eu vim do Rio, tá ligado? Já não andava com os bagulho pra não dar olho nos outros. Pegou a visão? E eu detesto pulseira, eu detesto relógio. Quer me dar um presente? Não seja pulseira, não seja relógio. Eu não detesto. Ele tem duas Lamborghini. É, você tem um ponto. Detesto, detesto... Mano, isso aqui ficou 370 reais, velho. Queria ver alguém fazendo... Então, galera, esse aí... ...apresentava o programa com um relógio... Calma aí, o relógio do Faustão é um milhão e meio? Esse foi o meu outfit. É, que tudo ficou totalizado em um valor de 335 mil reais. E eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de hoje. Mais uma vez, isso aqui não é pra me achar, né? Pra me dizer que eu sou melhor com ninguém. Calma aí, o Faustão tem um relógio de um milhão e meio? É só me dar uma visita aí pelo entretenimento e fazer o vídeo do outfit. Bora achar cinco reações de compartilhamento de todo mundo, hein, mano? Eu quero os cinco likezão que hoje tem roleplay da hora. Mano, mentira, mano. O relógio do Faustão, velho. Deixa eu abrir o outro youtuber aqui. Relógio do Faustão. Mentira que o Faustão... Calma aí, eu quero ver o relógio dele. Não quero ver a história da vida do Faustão, não. Luxos exagerados do Faustão. O rei dos domingos, também conhecido como Fausto Sil... Mano, não tem um programa do Faustão aí?